Bom dia a todos e a todas, em especial aos meus pares, desembargadora Sonia Amaral, desembargadora Sabachão Bonfim, ao procurador de justiça, doutor Lobato, aos senhores e senhoras advogados, senhores e senhoras servidores. Nós daremos início agora à 27ª sessão da 3ª Câmara Criminal e, antes, indago aos meus pares se possuem alguma observação em relação à sessão anterior ou poderemos considerar aprovada a ata. Na minha parte, aprovado, senhor presidente. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Sonia, desembargador Bonfim. Indago aos senhores desembargadores se tem alguma comunicação a fazer em relação aos processos pautados todos. Me parece, eu recebi aqui uma informação, desembargadora Sonia, de que a senhora iria retirar ou adiar, não sei bem, o segundo processo que está na pauta, a apelação criminal 1170, dígito 53. A senhora confirma? É, presidente, na última sessão, eu, na verdade, retirei esse processo de pauta. E, inadvertidamente, a assessoria colocou de novo quando, na verdade, eu ainda tenho elementos a discutir, a analisar melhor para trazê-lo. De fato, foi pautado indevidamente. Então, a senhora está, na verdade, retirando, não é? Retirando. Não, retirando. E, em função desse fato, os senhores advogados estão aqui presentes, ficam comunicados de que o processo será retirado de pautas, portanto, o novo julgamento será precedido da nova publicação de pauta. Mas os senhores são convidados, se quiserem, a permanecer na sessão. Então, retirado de pauta, o segundo processo, a apelação criminal 001170, dígito 53. Inicio a sessão, na sessão anterior... ... Legenda Adriana Zanotto 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 E o acusado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto